E aí, me toma a voz! Lindo! Lindo! Danilo! Vamos lá! Seu amor me pega Você vai ter tão forte com o teu amor Não calte eu, me calte eu Foi a tona, foi a lona, foi quem? E o quê? Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me fui em defesa, coração perdeu a luta, sim A Deus me perdera a vida de solteira Quero se interferir, estar contigo na minha cama Juntos com o Lodin E desde a noite inteira Sente na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fico te olhar Fico te olhar Vou te falar Foi a lona, com o seu Seu amor me pega Você vai ter tão forte com o teu amor Vou calte eu, me calte eu Foi a tona, foi a lona, foi quem? Seu amor me pega Você vai ter tão forte com o teu amor Vou calte eu, me calte eu Foi a tona, foi a lona, foi quem? E o quê?